E no vídeo de hoje, como instalar o rádio do Fiorino, o Uno, utilizando o plug padrão. Esse plug padrão aqui, a grande maioria dos carros vem de fábrica, já sai de fábrica com esse plug aqui. Ele facilita muito a instalação. No caso, o rádio exemplar que nós vamos usar hoje aqui, a gente vai instalar esse modelo aqui, que é um H-Buster DVD, modelo HBD6680AV. A instalação dele, ele já vem com a tomada de entrada aqui, no formato plug padrão, o plug padrão do carro. Se você tiver a instalação corretamente do carro já, é só conectar aqui e está tudo certo. Eu fiz a instalação padrão nesse carro aqui, essa Fiorino, quando a gente comprou aqui, tinha umas gambiarra feia aqui, que os antigos donos fizeram, então eu consegui corrigir as gambiarras, consegui instalar certinho. Já mostrei em vídeos anteriores como é que a gente acha o fio, porque todo o Uno Fiorino, e a maioria dos carros já sai de fábrica com esse plug aqui, o plug padrão. O que acontece? Esses fios aqui da parte do rádio, no caso dos alto-falantes, ele termina aqui. A terminação desses fios é aqui. E aqui você deriva ele para os alto-falantes dianteiros, os dois alto-falantes dianteiros aqui, e ir para os alto-falantes traseiros, no caso dessa Fiorino aqui, que eu peguei e coloquei os alto-falantes traseiros nela. No caso, se o seu carro for um Uno, vai ser lá no tampão traseiro, né? Então, pessoal, é muito simples. No caso aqui eu estou tirando o rádio antigo, que eu tinha um quinhundizinho, vou passar para o outro carro, vou fazer um vídeo para vocês lá na outra Fiorino. Aquela de lá não tem esse corte padrão. Aí eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como resolver neste caso aqui. Primeiro passo, você puxa o rádio, o rádio antigo, se tiver, você tira a gaveta antiga, porque cada modelo de rádio tem um padrão de gaveta. Gaveta é essa parte aqui, é uma espécie de cinta que prende o rádio. Cada modelo tem uma gaveta diferente. Então esse daqui, ele tem as travas originais aqui desse modelo, né? Quando você consegue o rádio completo com a grade, com a gaveta, né? Aí você usa a gaveta original. Você pega, encaixa a gaveta original aqui, trava com a chave defenda, você trava essa parte aqui, ó. E o rádio é plug and play, como se fala, né? É só conectar a antena aqui, que já está instalada lá, e conectar o chicote padrão, né? Na outra Fiorino lá, como eu falei para vocês já, na outra Fiorino eu vou ter que fazer uma alteração, porque o antigo dono cortou essa peça aqui. O cara teve a brilhante ideia de cortar isso aqui. E eu vou mostrar para vocês como a gente faz para recuperar. Outro detalhe interessante, tem rádios que a conexão já é padrão aqui, e tem rádios que você vai ter um chicote. Vamos ver onde é que eu botei o chicote aqui. Tem rádios que vai ter esse chicote aqui, que é o caso desse Kenwood aqui, ó. Se eu fosse instalar ele, como seria a instalação, né? Tem o chicote padrão pequeno aqui. Cada modelo tem o seu, né? Se eu não me engano, a linha Piner também é assim. Tem o chicote padrão do rádio. Cada rádio tem o modelo, no caso, e tem o padrão aqui na ponta, né? Esse aqui, o antigo dono andou fazendo as gambiá, aqui andou cortando, andou ligando o fio direto e tal. Mas, cara, não custa nada passar no Malto Peças e comprar o chicote padrão, né? Esse daqui eu consegui recuperar ele, é o que eu estava usando atualmente na Fiorino, né? Mas agora eu vou trocar de rádio, vou botar esse DVDzinho aqui. Então, pessoal, só a dica, então, a única coisa que vai mudar, ou com esse chicote aqui você liga no chicote padrão do carro, né? Ou, no caso, que nem esse rádio aqui, o exemplar de hoje, ele já tem a saída padrão, a tomadinha padrão dele lá, o universal, no caso, né? Se você já tem a instalação do carro pronta, é só conectar o rádio ali, não tem mistério nenhum. Continuando, então, pessoal, instalação da gaveta, você insere a gaveta aqui no buraco, né? Do carro aqui, onde vai o rádio. Insere a gaveta até o final. Entra com pressão aqui, porque ela está bem justinha. E já foi usada também, né? Não é um rádio novo, já foi usada, já tem as latinhas um pouco tortas aqui. Com uma mão também é complicado, com duas mãos é bem mais fácil de fazer. Insere a gaveta, aí você vai dobrar essas chapinhas aqui, ó. Essas chapinhas aqui que vai travar. Existem vários buracos aqui, que dependem do modelo do carro, né? Tem buraco, no caso, aqui a Fiorino Uno, que vai usar essas primeiras aqui, ó. De repente, se você tiver um outro carro aí com uma outra moldura, ela vai usar as de trás. No caso aqui, Fiorino Uno. Esses carros mais simples. Chevette também eu posso dizer, que é aqui no começo. Você entorta essas chapinhas aqui, ó. Uma a uma, ó. É o que vai travar a gaveta do rádio. Então, pessoal, a gaveta instalada, né? Vamos para a parte do rádio. Então, é só plugar o chicote ali na traseira do rádio. Sem mistério nenhum, ó. Plugar a parte da afiação ali. Plugar a parte da antena do rádio. Como eu falei antes, se você já tem a instalação prontinha, é só conectar. Não tem que você se estressar com fiação. E conecta o rádio aqui, ó. Coloca o rádio aqui. Vou fazer com as duas mãos, porque ele entra bem pressionado. Como o nome diz, gaveta, né? Ele entra como se fosse uma gaveta. Dá os dois estralinhos. Está travado no lugar. Ó, estralou uma vez. O outro aqui não deu barulho e tal. Mas já está travado no lugar. O rádio já está instalado. Agora é só botar a moldura. Moldura instalado. Agora vamos colocar a frente. Frente do rádio instalado. E só testar. Então, pessoal, o rádio funcionando corretamente. Botei no canal de notícias aqui para não dar direitos autorais, né? No vídeo. Rádio funcionando perfeitamente. Agora é só configurar ele aqui. Configurar o áudio dele. Configurar as memórias preferidas. E tudo certo. Espero ter tirado essa dúvida dos amigos aí. Obrigado aos novos inscritos. Obrigado aos comentários de apoio. E fui.